Olá a todos, começando mais um Boletim Agora para você ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo. E após a Anvisa autorizar o uso da vacina Coronavac para imunizar as crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19, o município de Rio de Janeiro informou que vai começar a vacinar nessa faixa etária ainda nesta sexta-feira. Apesar do Ministério da Saúde ainda não ter dado o aval para o início da campanha, o prefeito do Rio, Eduardo Paz, anunciou através de uma rede social que baseou sua decisão na liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com o calendário de imunização desta sexta-feira até a próxima terça, dia 19. Serão vacinadas crianças de 4 anos e de quarta-feira, dia 29, até o próximo sábado, dia 23. Será a vez dos pequenos de 3 anos. Vale lembrar que, além desse público-alvo, os postes de vacinação seguem oferecendo a primeira, segunda e as doses de reforço para a população. No Rio de Janeiro, qualquer pessoa acima de 40 que já tenha completado o esquema vacinal com 3 doses já está apta para receber a segunda dose de reforço. Olhem só esse caso que lamentável. Uma mulher de 63 anos foi resgatada em Nova Era, região central de Minas Gerais, após 32 anos vivendo um trabalho análogo à escravidão para uma família. Segundo o Ministério do Trabalho, a vítima atuava em duas casas, de um mesmo lote. Ela cuidava de outros dois idosos e também era responsável pelas atividades domésticas das residências. De acordo com os agentes, a idosa nunca tinha recebido salário, décimo terceiro e outros benefícios. Ela não tinha jornada de trabalho fixo, descanso nos fins de semana e férias. O resgate da idosa foi feito pela Auditoria Fiscal do Trabalho de Minas Gerais em conjunto com o Ministério Público. Notícia internacional. Ao menos 23 pessoas morreram nesta última quinta-feira em bombardeios russos no centro da Ucrânia, em uma área que antigamente não era o foco dos ataques de Moscou. De acordo com o Serviço de Emergência Ucraniano, a cidade que foi alvejada fica a mais de 200 quilômetros da capital Kiev, local onde as tropas russas estão concentradas. Além dos mortos, há mais de 90 pessoas feridas, muitas hospitalizadas em estado grave. O Ministério de Defesa Russo informou que as forças aéreas do país também derrubaram dois aviões de guerras ucranianos, além de armamentos fornecidos pelos Estados Unidos. Até o momento, a capital da Ucrânia não se manifestou sobre esse suposto ataque. Ficamos por aqui. Acompanhe o Politinha agora ao longo do dia com mais atualizações. Até a próxima!